Ela foi assassinada na frente dos filhos pequenos. O pequenininho fala que o pai dele matou ela. A outra fala, minha mãe está no céu, está no céu, vai vir me buscar. E a mãe dele só chora. A família na frente do IML não acreditava. Ninguém poderia imaginar que Alessandra e Francisco sequer brigavam dentro de casa. Nunca ela reclamou. Minha filha, ela é muito sorridente, não deixava transparecer nada para mim. Mas bastou a primeira discussão feia, em três anos juntos, para que Francisco matasse a esposa. E calasse a voz, que só queria parar algo que ela não achava certo no casamento. Era terça-feira de carnaval. Logo cedo, Francisco saiu de casa para a farra. Alessandra não gostava nada da ideia. Ela dizia, Francisco, se você for beber, bebe dentro de casa. Mas ele não estava nem aí. Não respeitou o que a esposa costumava dizer. Passou o dia inteiro fora. Mais tarde, antes de retornar, ele foi até a casa da irmã. Pegou uma carne, que ele cortaria mais tarde. Quando chegou na cozinha de casa da Atena, pegou aquela carne e lá veio Alessandra. Começou a discutir com o companheiro. Dizia, Francisco, por que você fez isso? Falei para você ficar em casa hoje? Ele, então, pega a faca que ele estava cortando a carne e parte para cima da companheira. Foram diversos golpes e Alessandra morreu no local, na frente dos filhos dela, que tem entre 2 e 9 anos de idade. As crianças estão na casa da avó materna, que não sabe o que fazer para minimizar o sofrimento delas. Dói muito. Espero que seja feita a justiça, para que não venha outras mães chorar, igual estou chorando a perda da minha filha.